Mateus capítulo 23, vamos fazer a leitura do verso primeiro, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, deixa aberto aí não fecha, fecha apenas os olhos, Deus, Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, carentes da Sua Graça, do Seu Poder, fala conosco hoje Senhor, pois está escrito e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que a verdade do Senhor venha acompanhada de demonstração de poder, para pôr em liberdade o cativo da vista ao cego e trazer aqueles que estão mortos à vida, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, prestem atenção aqui, o nosso tempo é escasso, a minha ideia é falar alguma coisa do capítulo capítulo 23, e o capítulo 23 de Mateus, ele tem quase 40 versículos, então seria necessário mais de duas horas, ou uns três cultos para fazer a exposição detalhada deste capítulo, mas eu vou procurar a luz do tempo, do tempo dado, da escassez de tempo e das minhas limitações, falar alguma coisa sobre esse texto, quero usá-lo para falar sobre religiosidade e sobre também as características, as marcas de uma seita, e geralmente as características de uma seita, estão todas ligadas à religiosidade, o que é religiosidade? É aquele indivíduo que se apega mais nos dogmas da religião, mais nos costumes da religião, do que na própria palavra de Deus, ou no próprio Deus, ele é fiel aos costumes, as práticas, as regras da sua religião, em detrimento muitas vezes da palavra de Deus, e do próprio Deus, isso é muito comum, típico das seitas, é típico das seitas fazerem com que os seus fiéis se apeguem mais nas suas regras e normas, do que na palavra de Deus, e porquê trazer essa mensagem? Porque a cada ano que passa, mais pessoas conhecem a verdade, tem seus olhos abertos, e ingressam na fé reformada, ou em igrejas bíblicas, e muitas dessas pessoas são oriundas das seitas, de falsas igrejas, ou de igrejas com doutrinas muito ruins, entretanto mesmo vindo, ainda carregam consigo, alguns resquícios da religiosidade, e nós precisamos nos libertar disso, e também aprender um pouco sobre as marcas de uma seita, e nesse sentido, Mateus 23 vai nos ser muito útil, porque é um sermão, onde Jesus censura os escribas e fariseus, e da mesma forma, como eu quero me dirigir as seitas e religiosidade, os fariseus faziam parte de uma seita judaica também, era uma seita, repleta de religiosidade, Jesus vai condenar isso, e ao condenar vamos aprender muito sobre isso. E o primeiro ponto que nós vamos aprender, que a primeira marca das seitas, e da religiosidade, é a hipocrisia, a hipocrisia, versos 1 a 3, então falou Jesus às multidões, e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os escribas e os fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, essa é uma das marcas do religioso, uma das marcas do adepto da seita, a hipocrisia, o quê que eles fazem, o quê que eles fazem, o quê que eles fazem, o quê que é comum nas seitas? Impor regras, impor leis, impor costumes aos outros, mas eles próprios não praticam, é muito comum, impor leis, impor leis, regras, normas, apenas por fachada, apenas por aparência, mas que no fundo e na verdade, eles não praticam, são hipócritas, essa palavra hipócrita é onde, da onde se originou o termo ator, eles ensinam, fingem, apenas parecem ser, mas de fato e de verdade, não são, tome cuidado com a hipocrisia, não seja um religioso, que se preocupa apenas com os aspectos externos da lei, da palavra, mas, viva aquilo que você diz crer, Richard Baxter, um puritano dizia, não negue com sua vida, aquilo que você diz com seus lábios, e é muito comum das seitas, eles exigirem que outros andem, naquilo que eles mesmos não andam, imporem aos homens, aquilo que eles mesmos não fazem, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto e a segunda marca de uma seita, é a criação de regras, que estão além da palavra de Deus, a criação de regras, que Deus não criou e não mandou, veja o verso quarto, atam fardos pesados, e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los, além da palavra que acontecia, os fariseus, além da lei de Moisés, adicionavam, mais outras seiscentas regras, seiscentas leis, seiscentos costumes, é comum das seitas, adicionarem a palavra de Deus, regras que eles mesmos criam, e Jesus ilustra como fardos pesados que eles atam, e impõem sobre o ombro das pessoas, as seitas fazem isso, criam leis, regras, e obrigam os seus membros, os seus fiéis, a andarem, na rigidez das suas regras, na rigidez do seu sectarismo, na rigidez do seu legalismo, elas são legalistas, e isso era comum entre os fariseus, obrigam a colocar seus fiéis, a carregar fardos, leis que estão fora da Bíblia, não corte o cabelo, não use calça, não se maqueie, não rabispe as pernas, não vá à praia, não use bermuda, não assista a televisão, não vá ao cinema, não coma tal carne, uma série de coisas, atam fardos pesados, e o texto diz, ainda, e eles mesmos nem com o dedo encostam, ou querem mover, eles são legalistas, e mais uma vez, são hipócritas, quantos não se lembram desses líderes de seitas, por exemplo, proibirem assistir em televisão, e os membros descobriam que eles tinham a TV guardada no quarto, e assistiam toda noite, proibiam o uso de bebida, e se embriagavam dentro das suas casas, é típico da seita, e das religiões, a criação de regras, que estão fora da palavra de Deus, terceiro ponto, das seitas, ou da religiosidade, eles agem, com o fim de impressionarem os homens, e não a Deus, o propósito da seita, é meramente estético, é para impressionar os homens, e não a Deus, veja o verso 5, praticam porém todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar dos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, até aí, impressionou os homens, o que os fariseus faziam? Filactérios eram caixinhas, de couro, com textos dentro, eles gostavam de amarrar, na testa, e tudo aquilo, é com a finalidade de serem elogiados, de serem vistos, pelos homens, e receber dos homens, o louvor, então a preocupação deles, era em ser aprovado pelos homens, as coisas que fazem, a maneira que vestem, é tudo para aparecer, cobrir o rosto com o véu, usarem ternos, fazem orações pomposas, orarem de joelhos, tudo isso, e tudo isso está inserido no contexto da fé, orar de joelho, fica bem vestido, tudo bem, mas a intenção era errada, aquilo não é feito para Deus, não era de coração, não era para o Senhor, mas é para impressionar os incrédulos, impressionar outros irmãos, impressionar a própria congregação, isso é típico da religiosidade, isso é típico das seitas, ser, ser aprovado, ou impressionar melhor dizendo, os homens, e os fariseus faziam, faziam isso, é? alonga as suas franjas, franjas das suas túnicas, ou aquela fita que eles singiam a cintura, e eram longos, e até os pés, e tudo aquilo, era com o propósito de causar impressão, impacto nos homens, cuidado para você não carregar isso, cuidado para que você mesmo vindo a fé verdadeira, ainda não carregue com você, hipocrisia, ainda não esteja com medo e temor, de regras de homens, ainda não carregue, não, não, eu aprendi assim, cuidado para não viver uma vida, só de aparência, quarto ponto, está do seis ao doze, a busca pelo louvor, é outra marca do religioso, veja o seis, amam o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens, vós porém não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos, a ninguém sobre a terra vos chamei vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior, dentre vós será seu servo, quem se meia se exaltar, será humilhado, e quem se meia se humilhar, será exaltado, é comum os membros de seitas, e é comum o religioso, tudo o que ele faz, ele faz visando o louvor dos homens, o elogio dos homens, é a consequência da atitude anterior, se eles fazem apenas para ser vistos pelos homens, e não para Deus, é com uma intenção, receber dos homens, para quem eles vivem, para quem eles se preparam, o louvor, o crédito, aceitação, querem receber a glória dos homens, por isso o texto diz, amam o primeiro lugar nos banquetes, eles gostam de destaque, amam o ser saudados nas praças, o ser chamado de rabi, eles amam serem chamados de anciãos, amam ser chamados de cooperadores, amam títulos como de apóstolos, bispos, eles amam isso, aqui está dizendo que uma das marcas, do adepto da seita, é que ele gosta de ser reverenciado, ele gosta de ser temido, eu tenho poderes especiais, eu sou um apóstolo, eu sou um ancião, eu falo cara a cara com Deus, eu sou uma casta diferente, eu sou diferente, o religioso, o sectário acha que é só ele no mundo, só ele que está salvo, só ele que é certo, Deus só fala através dele, só escolheu a igreja dele, e por isso ele quer o louvor, a glória, dos homens, usam a religião para se promoverem, usam a seita, usam a fé, usam a igreja, usam a posição para se engrandecerem, para se exaltarem, os púlpitos são meras vitrines, onde eles exibem seus talentos, com qual finalidade? Receber glória, a santa igreja tal, o santo obreiro tal, mas não é assim, o correto Jesus ensinou o verso 12, quem esse mês se exaltar será humilhado, e quem esse mês se humilhar será exaltado, ninguém está na categoria especial diante de Deus, todos pecaram, e destituídos da glória de Deus estão, só Deus pode receber o louvor, mas o sectário não, a igreja recebe o louvor, o membro recebe o louvor, o ancião recebe o louvor, Jesus aqui estava falando da multidão, quando descreve as características do religioso, da seita, agora ele se dirige diretamente aos fariseus, e os repreende, e os condena, através de oito ais, ai de vós escribas e fariseus, ai de vós, esses ais, são repreensões, protestos, e condenações que Jesus lança sobre eles, e isso vai nos mostrar mais marcas das seitas, e do religioso. Primeiro, porquê o Senhor condenou esses fariseus? Porque os religiosos, as seitas, impedem as pessoas de se converterem, eles estão perdidos, e mantém outros perdidos, veja só, as seitas, impedem os homens de se converterem, eles estão perdidos, aceita, os líderes, essas igrejas, e mantém outros perdidos, ou melhor, eles estão condenados, e condenam também outros, se não vejamos o verso 13, olha que forte, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, o quê que é isso? A religião da seita não salva, ela condena, porque eles mesmos não são salvos, vocês não entram, vocês não são salvos, os membros de seitas, os membros de seitas não são salvos, e nem deixam os outros entrarem, e impedem os outros de serem salvos, ou condenam os outros com vocês, porquê que fecha a porta do reino? Porque é um falso cristianismo, porque é uma falsa salvação, as pessoas que estão vindo, estão pensando que ali, estão encontrando a verdade, mas a porta está fechada, vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem, olha que coisa forte, vocês estão condenados, e condenam outros, isso é típico de seita, fecham a porta, fecham a porta, porque eles suprimem a verdade de Deus, escondem a verdade, não ensinam a verdade, ensinam o erro, o engano, fechando a porta, eles mesmos não entraram, e não permitem que ninguém entre, muito forte isso, muito forte isso, muito forte isso, na verdade o que Jesus está dizendo aqui, é que as seitas, são religiões, que conduzem os homens ao inferno, ao inferno, segundo, a religiosidade, as seitas usam a religiosidade, para na verdade, esconderem os seus pecados, hum, vamos ver o verso 14, Jesus está dizendo aqui, os fariseus faziam o quê? porque, eram convidados, como guias religiosos e pastores da época, para abençoar, fazer visitas pastorais, nas casas das viúvas, só que é como se eles cobrassem por isso, vocês entram nas casas e devoram, saqueiam, ou seja, aquela visita de vocês, custa caro, vocês estão usando as orações, a túnica de vocês, a posição de vocês, para saquear, extorquir, acabar com tudo que as viúvas têm, aquela religiosidade está escondendo a avareza, a ganância, o materialismo de vocês, aquela capa toda de vocês, aquelas orações longas, escondem lobos, homens cruéis, homens ímpios, o Senhor está dizendo aqui, que toda aquela religiosidade comum das seitas, vestidos longos, véus, ternos, todos aqueles aparatos, todo aquele vocabulário, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, toda aquela coisa, na verdade, cobria pecados ocultos, cobre pecados ocultos, por trás daquela religiosidade, está a ganância, orgulho, sensualidade, lascívia, comum nas seitas, porque se não há salvos, não há regenerados, não havendo regenerados, o velho homem está todo lá, e aquela capa religiosa, não consegue prender, por muito tempo, os tentáculos, do velho homem, então quando você pesquisa, o universo das seitas, os seus líderes, os seus membros, você vê no seio, quanto mais radicais, mais duras, mais sectárias, mais pecados, mais escantos, adultérios, bebedeira, traições, ganância, sensualidade, homossexualismo, está tudo incutido, mas escondido, por baixo, da capa, da religiosidade, examina a sua vida, veja se não está assim, se você ainda não guarda, algum resquício, das seitas, se é que você vende uma, terceiro, Jesus condena, aqui nos fariseus, a religiosidade, como já foi dito, em um dos textos, a religiosidade, termina no inferno, a finalidade das seitas, a convergência das seitas, é o inferno, verso 15, veja só, Ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno, duas vezes mais, que vós, o que que é isso? o farisaísmo, a religião dos fariseus, a religião judaica, ela praticava o proselitismo, que era o quê? Arrumar adeptos, para se introduzirem na seita, eles evangelizavam, e dizem, vocês percorrem o mar, havia uma equipe de evangelização, a fim de persuadir, principalmente, não judeus, gentios, a serem adeptos, do judaísmo, e eles os doutrinavam, de tal forma, que os discípulos dos fariseus, eram mais radicais, eram mais idólatras, eram mais legalistas, que os próprios fariseus, e diziam, vocês evangelizam, e tornam aquele homem, vocês estão no inferno, vocês estão condenados, mas vocês ao fazerem proselitos, fazem eles, eles, piores que vocês, duas vezes mais, filho do inferno, era melhor se ele tivesse, sem ter conhecido vocês, veja só, que coisa forte, que as seitas fazem, elas buscam pessoas, elas também evangelizam, também fazem proselitismo, e se esforçam, percorrem o mar, se esforçam, se empenham, mas é para disseminar a eles, o engano, o veneno, a heresia, e faz ele duas vezes, mais filho do inferno, o que é isso? Talvez ele tinha mais chance, de ser salvo, ignorante como era, agora ele está adepto da seita, ele se tornou radical, e defende aquilo, com unhas e dentes, se tornou duas vezes, mais filho do inferno, agora tenta evangelizar, um sectário para você ver, pega o ímpio, a prostituta, o maconheiro, evangeliza e pega, um adepto de seita, ele está obstinado, ele está cego, ele está, ele está, ele está obcecado, pela religião, ficou duas vezes, mais filho do inferno, é isso que as seitas fazem, porque na ignorância, pode ser que o ímpio venha a conversão, encontre Jesus, seja evangelizado, mas agora, o que que a religião, o que que a seita fez, deu a ele uma falsa segurança, de salvação, um falso Jesus, um falso evangelho, para ele amparar, a sua alma, e agora, seguro naquele erro, é muito difícil, tirá-lo de lá, ele está obstinado, alguém conhece, alguma religião assim, diz amém, alguém tem coragem, que veio de alguma assim, diz amém, santo Deus, desse jeitinho irmão, glória a Deus, baixa até um pouquinho a pressão, papai, que mais? A religiosidade, olha só, outra coisa que é típico das seitas, dão ênfase, no secundário, em detrimento, do essencial, é típico da seita, dá ênfase, no secundário, e se esquece, do essencial, vamos lá, versos, agora, 16 a 24, aqui tem dois ais, ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro, do santuário, fica obrigado, pelo que jurou, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro, ou o santuário, que santifica o ouro, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar, pela oferta, que está sobre o altar, fica obrigado, pelo que jurou, cegos, por qual é maior, a oferta, ou o altar, que santifica a oferta, portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo, que está sobre ele, quem jura pelo santuário, jura por ele, e por tudo, que nele habita, quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele, que está no trono, ai de vós, escribas, e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo, da hortelã, do endre, do cominho, e temes negligenciado, os preceitos, mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé, deveis pois, fazer estas coisas, sem omitir, aquelas, guias cegos, que coais um mosquito, e engoliz um camelo, isso é típico da seita, Jesus está dizendo o quê? Era comum naquela época, trazer sacrifícios animais, para ser oferecido no templo, o quê que os fariseus punham na mente dos fiéis? Olha, o que vale é jurar pelo sacrifício, e não pelo templo, tiravam a ênfase do templo, ou do altar, e colocavam no animal, com isso, era o interesse, dessas pessoas, ofertarem os animais, com mais frequência, e animais ainda melhores, assim colocando a ênfase, no animal, no bicho, e não no sagrado, o altar, e o templo, e depois ele passa para a contribuição, e diz assim, vocês são fiéis, no dízimo, da hortelã, do endro, do cominho, ok? É ênfase, no dízimo, da hortelã, endro e cominho, ênfase, na oferta, no animal, não no templo, na oferta, não no altar, mas negligenciais, os preceitos, os mais importantes, da lei, a justiça, andar em retidão, a misericórdia, a compaixão, dos perdidos, e a fé, a dependência, de Deus, isso, é típico, das seitas, eles dão ênfase, ênfase, nos aparatos, externos, dão ênfase, nos detalhes rigorosos, da lei, ou, da seita, a vestimenta, o véu, os costumes, os inários, a aparência, mas negligencia, o mais importante, o interior, a piedade interior, a santidade interior, negligenciava, a misericórdia, o amor ao próximo, negligenciava, a justiça, andar em retidão, é típico, das seitas, se vestem, tem o vocabulário, frequentam, cumprem as liturgias, mas são imorais, são fornicários, são mentirosos, são desonestos, por exemplo, tem igrejas, que existe o RI, regulamento interno, por exemplo, tem uma pessoa, responsável na porta, para medir, o comprimento, da saia, das irmãs, dependendo, dos centímetros, está fora, não dá para entrar, estou te falando, para fiscalizar, os cabelos, tem irmãos, isso que não é mentira, tem pastores, que fica, que faz uma, tem pastores, que ficam, monitorando, as páginas sociais, dos irmãos, para saberem, em quais outras páginas, estão dando like, e ele liga, e exorta, você deu like, na página do fulano? Tem cabimento, um negócio desse? Você deu o dízimo, esse mês? Você veio com tal roupa, você saudou o irmão, saudações, roupas, aparatos, mas negligencia, os aspectos fundamentais, ele vai dizer, hipócritas, vocês coam o mosquito, porque os fariseus, fazer o mosquito, é o menor animal impuro, da lei, os fariseus punham, ali, um tecido fininho, e coavam o leite, e aquele mosquitinho, eles não bebiam, coam o mosquito, mas engolem um camelo, coam o mosquito, ficam vendo a trave nos olhos dos outros, o cisco, essas coisinhas, olha a roupa, olha o irmão de bermuda, olha isso aqui, olha o atraso, mas engolem o camelo, nomes sujos, infidelidade conjugal, sensualidade, maldade, é comum, de seitas, moralidade, ganância, não é assim? igual quando chega lá na minha igreja, você não sabe o tanto que chega, papai, aí eles chegam lá, pastor, isso, eu vim pelo defesa do evangelho, eu vim, estou querendo mudar para cá, e vou ganhar a cidade inteira, com o senhor, e nós vamos, ele chega lá, bem vestido, com linguagem rapaz, e isso, aquilo, e glória a Deus, e eu, nossa, que benção, como é que estão as contas? ele, contas? é, estão em dia? não pastor, eu, há um santo, eu não estou entendendo, o casamento, casamento? é, como é que estão, suas obrigações, para com sua esposa? não, eu quero ser missionário, os filhos, tem evangelizado, feito o culto doméstico, discipulado a esposa, como é que você é no trabalho, isso faz igual chave, tchum, 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 não, mas eu sou do fogo, não, 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 eu quero saber, sua vida com Deus, como é que está sua vida com Deus? mas os sectários não, olha o tempo lá, está correndo, vamos para mais uma, mais duas, e nós terminamos, outra característica da seita, a religiosidade, como já estamos vendo aqui, se preocupa apenas com o exterior, veja só o verso, vinte e cinco, ai de vós escribas, e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro, estão cheios de rapina e intemperança, fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo, ai de vós escribas, e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas o interior estão cheios de ossos, de mortos, e de toda imundícia, assim também vós exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia, e iniquidade, olha só, é outra coisa, outra marca das seitas, se preocupa com o aspecto exterior, estético, a vestimenta, o vocabulário, a posição, a saudação, essas são as preocupações, mas esquecem, do rancor, ressentimento, inveja, ira, cobiça, a nossa fé, esse é o cerne da nossa fé, meu irmão, nossa fé interna, o coração da nossa fé, é o interior, é onde o pecado nasce, é onde ele morre, e é lá, se você esqueceu que Deus julga foro íntimo, o que que é foro íntimo? Deus julga pensamentos e intenções, e os fariseus não se preocupavam com isso, olha só, ele usa o exemplo do copo, vocês, imagina um copo, cheio de milkshake, aí você vai lavar o copo, só lava por fora, lavou o copo? É o que os fariseus faziam, fariseu hipócrita, limpa o interior, e oi se você limpar o interior do copo, o copo fica limpo, está limpo, ou seja, a verdadeira fé, a verdadeira santidade, piedade é interior, depois ele vai usar o sepulcro caiado, o que que é isso? Uma tumba, bem feita, e era pintada, jogada, cal, mas dentro dela tinha o que? Restos mortais, ossos, corpos em decomposições, e Jesus diz, vocês são sepulcros caiados, por fora, vocês tem franjas, vocabulário, a seita é assim, parece bonito, piedoso, veja a arquitetura da igreja, veja os hinos que eles cantam, veja as saudações, veja as roupas, mas o interior, é cheio de, cheio de carne podre, o seu interior, está cheio de, cheio de, ossos de mortos, e toda imundícia, que pena, tome cuidado, para também não estar envolvido, nesses aspectos, agora o último, as seitas, e a religiosidade, elas são marcadas, por rejeitarem, a verdade, vamos ver então, agora o verso 29, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vividos os dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, no sangue dos profetas, assim, contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, até aqui, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para vocês, são hipócritas, e vocês negam a verdade, e rejeitam a verdade, e eu vou provar isso, mostrando o histórico dos seus pais, o que é isso? O pessoal do antigo testamento, quando Deus enviava profetas, para dizer a verdade, repreender Israel, colocar Israel na linha, o que os reis, a maioria faziam? Mandavam prender os profetas, mandavam matar os profetas, tapavam os ouvidos, a verdade, não queremos a verdade, e matavam eles, isso é típico das seitas, eles não querem a verdade, eles rejeitam a verdade, eles não querem ouvir o evangelho, tente evangelizar, tente conversar com um membro de uma seita, ele é duro, ele é obstinado, ele é agressivo, ele não aceita um diálogo racional, ele não debate com você, de forma coerente, ele coloca um muro diante dele, e ele bloqueia, ele bloqueia a ser próprio, de toda a verdade, porquê? Porque isso é comum da seita, ele foi ensinado assim, a viver a sua única verdade, a sua única realidade, da sua religião, e ele geralmente, responde com fúria, a verdade de Deus, eles são cegos, o Senhor repete várias vezes, guias cegos, fariseus cegos, os religiosos, os sectários, são cegos, eles não conseguem enxergar, o quanto estão emergidos no erro, e no engano, irmãos, eu não sei se tem alguns aqui assim, que foram convidados, alguns que estão me vendo, ou que vieram desses lugares, em nome do Senhor Jesus, se conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, se afaste de tudo isso, e corra para Jesus, corra para Jesus, creia em Jesus, professe em Jesus, Ele é a pedra de esquina, sobre a qual devemos, edificar a nossa fé, e por fim, o verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis, da condenação, do inferno, até aí, como nós terminamos, chamando essas pessoas, ao arrependimento, essas pessoas, estão condenadas ao inferno, oh queridos irmãos, creia no Evangelho, a única maneira, de você se desvencilhar, de tudo isso, é indo para a Palavra de Deus, Paulo diz assim, examine-se a si mesmo, para saber se estáis na fé, examine a sua vida, vê se ainda há algum resquício, da religiosidade, deixe tudo isso, e viva a sua vida, a luz da Palavra de Deus, do sola escritura, somente a escritura, e nada mais, ela é a nossa única regra, de fé e prática, e o Senhor Jesus Cristo, a única fonte de salvação, e embaixo do céu, da terra, não há outro nome, dado aos homens, a qual importa, que sejamos salvos, apenas, Cristo Jesus, vamos fechar os olhos, vamos orar, fale com Deus agora, feche os seus olhos, se você veio, desses lugares, agradeça a Deus, por ter vindo da seita, agradeça a Deus, por teus olhos, terem sido abertos, agradeça a Deus, porque um dia, você creu na mentira, mas hoje, crê na verdade, fala, Senhor, eu vivi cada aspecto, do que foi pregado, aqui Senhor, mas um dia, sua verdade, me alcançou, e me tirou de lá, mas se ainda em mim, há algum resquício, de religiosidade, se eu estou preso, aquela seita, aqueles costumes, aquelas leis de homens, se eu ainda temo, aquelas maldições, no nome de Jesus, me livra, no nome de Jesus, me lava, no nome de Jesus, me salva, que eu pertença, só a Ti Senhor, Oh Espírito Santo, de Deus, se alguém entre nós, que ainda não é salvo, se alguém entre nós, que está vendo, pela transmissão, se ainda está, nas garras, da religiosidade, Oh Senhor, livra-o, pelo poder do Evangelho, livra-o, pela cruz de Cristo, Aleluia, livra-o Senhor, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, em nome de Jesus, oramos, amém, queridos irmãos, vá para a palavra, procure uma igreja bíblica, igreja presbiteriana de Pinheiros, faça classe de novos membros, procure discipulado, se batize, e a partir de hoje, sirva em uma igreja saudável, amém, eu trouxe alguns livros, eu vou estar aqui embaixo, no final, quem quiser, vou estar ali assinando para você, se você comprar, vai ajudar a nossa obra missionária, Deus abençoe, um grande abraço.